Uma garota está na mira da Polícia Civil de São Paulo. Ela é acusada de comandar uma boca de fumo na capital paulista. A equipe do delegado Palumbo, o chefe do garra, armou uma emboscada para capturar a garota do crime. As horas de liberdade da menina traficante estão prestes a acabar. A gente vai num veículo descaracterizado, não sendo viatura, porque chama um primeiro, chama menos atenção. E como que é um local de difícil acesso entre vielas e becos, que é uma favela, estamos citando uma favela. Então fica mais fácil para a gente fazer a operação e a operação ser com sucesso. Ou seja, a operação só vai ser com sucesso a partir do momento que a gente conseguir capturar os indivíduos envolvidos aí. Que no caso é um traficante só, é uma traficante, né? É a traficante do crime aí, a mulher. Qual que é a socorrência do policial? É uma traficante, tem afeição dela, se tem alguma... Já passaram as características dela? Já passaram as características dela? Isso, positivos. Então, diz que todo dia a equipe do garra flagrou, não sei se é de menor ou de maior, a gente vai ver lá na hora. Mas já é conhecido aí do povo pessoal, já é conhecido aí da polícia civil. Não sei se ela teve B.O. Provavelmente sim, por ser conhecida. Já teve passagem. A gente vai chegar no local, mas a gente já tem as características dela. Normalmente ela usa roupas largas, roupas da cultura de rap, né? Usa sempre o bonezinho. Essas são as características da indivídua, né? E assim que a gente entrar na comunidade, a gente vai entrar com esse veículo descaracterizado. Não vai ter o perigo também. De estar tomando tiro já logo na entrada. O soveteiro está avisando ali todos os marginais ali daquela área, né? Porque é uma comunidade muito perigosa. Uma criminologia é muito grande. E a gente está para acabar com mais uma aí que está entrando para o mundo errado, né? Se ela acha que ela vai ter bons frutos nesse caminho aí, ela está muito mais que enganada, né? Ela está indo para o lugar errado. E o lugar certo de pessoas igual ela, que acham que vai ter sucesso nesse ramo aí, é atrás da grade. E é isso que a Polícia Civil e a força do Garra, né? Está querendo hoje executar nessa comunidade. A apreensão dessa mesma, né? A gente vai verificar também se no local tem bastante droga, se tem mais alguém envolvido ali no tráfico, né? Então a gente vai estar indo lá para ver. Tudo certinho. Eu subi o voo aqui. Já de difícil acesso, a gente vai entrar pela frente mesmo. Por isso a gente vai entrar pelo fundo. Mesmo com uma voz descaracterizada, os criminosos aí, eles vão normalmente, né? O soldado de água. O soldado de água. Eles vão estar suspeitando, né? Sim, senhor, como você está falando aí, eles sempre suspeitam, porque não é fácil de seguir. Não é fácil de entrar nessa comunidade, né, senhor? É, não é fácil. Mas a gente já está chegando perto do local aqui. É local de difícil acesso aí, que a gente vai ter que descer da boa. Vai, 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 desembarca todo mundo. Posta, para, vai. Para, vai, para, vai. Vamos descer, vamos descer todo mundo. Desembarca, desembarca. Vai, 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 vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai, na frente, vai na frente. Pode, vai, não há pra, vai. Passa, passa, vamos, 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 vamos. Vai na frente ali, vai na frente. Passa, passou, passou. Vai, 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 vamos, bora, bora, bora. Vai, vai, para aí, para aí, para aí. Vai, vem, vai. Tá limpa aí, senhor policial. Vai, vem. P YouTube, passa, 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 passa. Agora vou passar, vou passar, vou passar. Nesteis na frente, um do lado do muro, um do lá, do lado do muro. Na direita ou na esquerda? Vamos lá, hein. Agachada, agachada agora em cima. Agachada. A pé Forde! Segura! Andando agachados. Corre agachados aí. Tô toda cobertura lá em cima. Tô coberturo em cima, cê tá cobertura no terra. Vamo lá! Subindo! Subindo! Vai indo! Avança! A lá, lá, lá! Tá fudindo! Tra Corre! Era hora de ação aqui! Parou! A casa caiu, olha! Parou, 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 parou. Não, perdeu, perdeu. Vai, 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 coça na parede. É o seguinte, filha, vira pra frente de mim. Olha ali, ela dispersou droga ali, ó. Eu vi ela jogando ali naquela grade ali, ó. Vai olhando lá, você também, senhor. Você, soldado, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, policial. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Vai lá olhar lá. A indivídua. Ê, bonitona, hein? Tá desde que hora traficando aí? Eu? É, não, eu. Desde manhã? Desde manhã. Que hora que você dá ponta aqui, que você bate ponta aqui nesse local? Das nove da manhã até as oito. Até as oito? Aqui, ó, policial. Teve alguma cena já? Não custive. Quando foi a cena sua aí? Qual a fita que você teve? Eu tive uma de menor, senhor. Quando? Mas qual que foi a fita? Uma oito zero. Receptação, é? Isso. Você apagou o crime do passado, então? É no passado, então, né? Sim, de menor, senhor. É, então. Engraçado, né, policiais? Ela apagou no passado, aí, mas manteve no presente a criminalidade nela aí, né? Apagou o crime do passado, mas manteve no presente. É, o que que adianta, hein, filha? Quantos que você ganha por dia aqui? 150, senhor. Mísero 150 reais, senhor. Pra ganhar 150 reais. Que arrisca a vida pra ganhar 150. É, isso mesmo. 150 reais, é isso mesmo, filha? É a vida, né, senhor? É, mas por que você tá aqui? Não tinha outra pessoa pra colocar aqui? Como que era? Qual que foi o esquema? Por que você aceitou aqui? Não tinha ninguém pra ir na boca, me chamaram. Eu tô aqui, senhor. Olha só. Você aceitou, então. Então você tá aqui, simples assim. Sabe o que é mais engraçado? Que babaca que nem você, viu, garota? Você é uma babaca. Babaca que nem você vem de perto de escola. Você tá entendendo? Ali em cima tem uma escola. Você não se envergonha por isso? Hein? Ah, não senhor, não. Não senhor, vira de costa aí. Pega o grampo aí, policial. Pega o grampo aí. Ô, seu policial. Dá grampo nela aí, seu policial. Ô, policial, que tipo de droga que eles vendem aqui? Que tipo de droga que eles vendem aqui? Isso. Aqui, pelo jeito que eu tô vendo, é maconha. O que que tem lá na trouxa que ela largou lá atrás, policial? Maconha e cocaína. Isso, cocaína. Deixa eu olhar aqui, pegar o jeito. Maconha e cocaína, normalmente isso daí. Tá bom? É, normalmente isso é que eles vendem aqui nesse local aqui. A gente agora vai chamar a equipe de apoio aí. Baixa o braço. A gente vai chamar a equipe de apoio... Baixa o braço. Baixa o braço aí, filho. Deixa eu chamar a equipe de apoio com o farejador aí, pra tá vindo aqui no local, pra ver se a gente encontra mais drogas. Ô, policial Diego, fica comigo. O policial Fernando, vai lá e vê... Ô, Steve, vai lá e vê comigo lá o apoio lá pra tá chegando aí o com o farejador, beleza? Já chama ele aqui. Policial Diego, fica aqui comigo. Como eu tava falando aqui. Traz a viatura aí que a gente vai levar essa indivívida presa aí. Eu vou perguntar uma vez só, filha. Vira de frente comigo, filho. Vira de frente pra mim. Eu não tenho vergonha de tá trazendo as criancinhas, né, por esse mundo. Não, criança passa aqui e não se envergonha nada, Steve. Não se envergonha nada. Essa aqui é sem vergonha, é meio cara lavada, cara de pau mesmo. Vou perguntar a última vez, filha. Se eu passar aqui, passar a limpa aqui com o farejador e tudo mais. Até a Aga vim apoiar aqui. Vai chamar alguma coisa aqui, filha? Não, senhor. É só essa droga que você tem mesmo? Só isso, senhor. Só isso mesmo? Eu começo tudo bem, tio. Só isso mesmo? Você tem certeza, filha? Certeza, senhor. Ah, então tá bom, então, filha. É o seguinte, Steve. Pode ir lá no piloto da van lá. Leva mesmo aí pra dentro da van aí. Leva aí que a gente vai receber apoio aqui. O farejador vai vir. A gente vai vasculhar todos esses barracos aqui. A gente vai vasculhar um por um. Vocês estão entendendo? Um por um. Vai passar o pente fino. Steve, você se dirige lá pra van. Pode estar saindo com a mesma daqui com a van. Tá bom. Entendeu? E você, Steve e Diego, você pega e vai e pede apoio lá? Vai vir outra viatura. Outras viaturas aí da Polícia Civil. Vamos levar a Aga vinda aqui pra van? Entra aí. Bora, bora, bora. Leva ela pra aí. Vai, vai, vai. Bota ela aqui dentro. Entra aí. Vamos, filha. Vai, filha. Vai, vai. Entra hoje. Vamos, vamos. Entra aí, senhor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tá bom, tá bom. Vai lá, Steve. Vambora. Ô, Steve e Diego, vai lá, pega o reforço lá com o frejador, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos rápido, vamos rápido que eu não posso ficar sozinho aqui não. Pede apoio. Ó, o Aga já tá vindo aí da Polícia Civil. Já tá dando apoio por cima aí. Enquanto nós tá vasculhando tudo aqui, esses barracos aqui, né? Essas residências aqui pra ver se achou mais alguma droga ilícita aí que não pode tá vendendo, né? Tamo, tamo dirigindo esse local, onde a gente ia receber uma denúncia do Aga aí, que pode tá vindo mais droga. A gente trouxe igual o frejador, Steve? Tá aqui? Já, já sim, já sim. Tá bom, então vambora. Então a equipe vai descer aqui e vai entrar dentro do local aí. Vai, vai. Todo mundo armado, encostado na parede lá direito. Vai. Bora, vamos, vamos, vamos. Todo mundo, todo mundo. Tem sangue aqui, ó. Marca de sangue. Deve ter havido tiro aqui da equipe anterior que chegou aí. Deve ter subido o moço trocando tiro aí, hein? Agaixa, agaixa aí. Ó, vai. Vai, pega, pega, Thor. Vai. Ali, ali, ó. Olha o bandido ferido ali, ó. Já vai lá verificar. O Steve vai lá, vai lá, vai lá. Entra dois ali, entra dois ali, ó. Vai, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vai, vamos entrar. Entra dois ali, entra dois ali. Cuidado, cuidado. Viu o que que tem aí? Vai direito, deixa eu passar aqui. Cuidado, cuidado, tô dando cobertura. Opa, olha aqui, ó. Eita, festinha deles aqui, ó. Maconha. Olha ali no chão, olha ali no chão o radiomador deles aí. Nossa, rapaz, tem bastante coisa. Vamos lá, vamos prosseguir aqui a operação. Vamos subir, vamos subir. Os dois só do lado direito aí, escada aí, ó. Lá direito. Vamos coçar na parede aí. Vai, 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 vai mirado pra cima aí. Toma cuidado, hein. Cuidado aí, cuidado aí. Vai mirando aí. Bora, bora, bora. Vai passar, pode passar. Pode vir, pode vir. Vem, só, pode subir, pode subir. Tá limpo, tá limpo. Vai, pode subir, pode subir. Protege as costas aí, costas aí. Fica com o conferejador, Steve. Vai subir o outro aqui. Vamos lá, hein. Sobe aí, garoto. Vou subir, vou subir, vou subir. Será que tem mais algum lugar aqui? Pode ir, Steve. Avança, 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 Steve. Vai, vou avançar, hein. Avança pra esquerda aí, Steve. Vai, 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 vai. O que será que tem aqui dentro? Não tem nada. Vai, vamos lá, vamos passar. Deixa eu passar, vai. Vai, passa. Vai vocês dois aí, senhor. Vai, deixa eu passar. Vou tomar cuidado pra não cair aqui, hein. Sim, sim. Vai, deixa eu pegar a alternite aí. Pode estar quebrando aí, hein. Deixa eu pular aqui. Ai. Vai subir aqui. Polícia, hein. Polícia. Nada, nada. O que é essa janela aqui? Tem alguma coisa? Quebraram a janela, ó. Provavelmente escaparam ali pra cima, ó. Com certeza. Ó, escaparam aqui. Vou avançar aqui pra ver. Ixi, não sei. Não tem que sair daqui. Não, volta, volta. Pode voltar. Acho que aí não tem muita coisa, não. Não, não tem nada aqui, não, viu. Vou subir aí de volta. Deixa eu ver aqui. Será que tem alguma coisa atrás dessas mesas aqui, irmãos? Não, dá uma procurada aí. Dá uma procurada ali, Steve. Vai lá, ajuda ele lá. Vai, farredinho. Ajuda ele lá que eu vou ver aqui no telhado aqui. Vamos aí, deixa eu entrar. Achou aí, Steve. Nada, né? Eu achei dinheiro aqui. Tô subindo aqui no telhado pra ver. Grande quantia de dinheiro, hein. Se conta aí, mais ou menos. Mais ou menos uns 3 mil reais. Eu tô no telhado aqui, Steve. Tudo bem. Não tem nada aqui não, tá limpo. Tá limpo, não tem nada aqui não. Tem, desce aí. Eu vou descer aqui. Descer desse lado aqui. Cuidado. Ficou perigoso cair. Vou pular aqui. Vambora. Desce aí, desce aí. Desce aí. Cuidado aí. Vou passar certinho aqui. Vamos lá, vou voltar aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos ver quantas drogas a gente conseguiu. Quantos dinheiros, Steve? Desce aí. Quantos dinheiros você achou lá em cima? Cadê o dinheiro? Vou pegar aqui. Vou colocar isso aqui nas pôs certinho. Ai. Aqui, ó. Grande quantia. Grande quantia. Coloca aí em cima da mesa aí. A operação foi realizada com sucesso, ó. Policiais, parabéns. Mais uma vez a polícia civil aí conseguiu exercer com sucesso aí a apreensão de drogas e dano de vida aí traficante nessa comunidade. Mais uma vez a garra aí da polícia civil mostrou a sua força aí de estar operando dentro de uma comunidade, operando contra o crime aí de São Paulo, né? Então, policial. Pois não. Mais ou menos quanto em droga, quanto em continho de dinheiro. Bom, aqui em droga, nesse local aqui, foi apreendido mais de meia tonelada, é isso, policiais? Mais de meia tonelada de maconha, de êxtase ali nos pacotes ali em cima da mesa, aqui ó, como você pode estar vendo. Aqui tem êxtase em cima dessa mesa aqui, tem essas pirulas aqui, nesses plásticos que normalmente eles colocam pra ser mais, manter mais a droga mais, não estragar, né? Manter mais conservada, isso. E aqui tá o radinho onde eles usavam pro crime aí, a gente vai levar pro laboratório, né? Da polícia civil, pra estar precisando de qualquer as ligações pra eles, da onde vinha essa droga. A gente pode descobrir tudo através desses radinhos, os comunicadores aí. E aqui tá as drogas no chão, com a mochila provavelmente que o traficante se colocava nas costas, né? Ou a traficante, né? Colocava nas costas e ia vender aí pro outro lado da comunidade. Aqui uma maleta onde provavelmente era o dinheiro que ficava, né? Em cima do arquivatório aqui. E é onde eles usurizavam pra transportar essa droga ou também dinheiro, né? Então, graças a Deus aí, a operação foi realizada com sucesso.